Oi gente, eu sou a Cássia e se você não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arroba instacacaciamariana e no vídeo de hoje eu venho falar pra vocês como que eu faço pra matizar o meu cabelo quando ele está amarelo, quando ele está muito amarelo. A primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês é o porquê que ele fica amarelo e ele fica muito amarelo. Bom gente, na verdade, quando eu fui fazer o clareamento do cabelo, né, eu pedi pra cabeleireira fazer um tom não muito claro, inclusive eu pedi essa inspiração aqui, vou ver se eu acho a foto, deixo aqui pra vocês. Então eu pedi essa inspiração aqui porque eu queria realmente cabelo loiro, não sei porque, às vezes a gente tem dessas de querer mudar e fazer as coisas diferentes, né, eu gostei bastante do resultado e ela falou que o meu clareamento, que este cabelo que eu queria, né, no caso o modelo, era um cabelo que não era muito claro, era um loiro e era um loiro mais acinzentado, então ela abriu o meu cabelo até o tom, se eu não me engano, o tom 10 e aí ela passou um tonalizante cinza, né, então ela colocou o loiro, né, passou um tom 10, descoloriu o tom 10 até chegar no tom 10, passou um loiro tom 10 acinzentado, que era pra ficar parecido com o que eu queria que ficasse, né, porque eu sempre pensei que por eu ser um pouco mais morena, meu cabelo, tipo, não ficaria muito bom, muito claro também e também eu não gosto dos tons mais amarelados, eu prefiro um tom mais frio, né, ou pelo menos neutro, no caso. Atualmente eu tô gostando bastante do meu cabelo do jeito que ele tá, ele ainda tá um tom um pouco mais quentinho, um pouco mais amarelado e eu acho que combina um pouco comigo, mas eu não gosto que ele fica muito amarelado, então eu vou tentando neutralizar com alguns produtos. E eu já comentei aqui com vocês algumas vezes em stories, tudo, né, que eu tava tendo muita dificuldade, a primeira vez que eu fiquei loira, né, então eu tava tendo muita dificuldade em matizar, tava tendo que matizar muito e algumas pessoas falaram, ah, você tá tendo que matizar muito porque a cabeleireira errou no tom da abertura do cabelo, mas como eu falei aqui pra vocês, né, já justificando, não foi ela que errou, foi o que eu pedi, eu pedi pra que não ficasse muito loio. E claro, com isso ele pode amarelar mais facilmente também. Então é por isso que meu cabelo tava ficando tão amarelo mesmo e a culpa era minha no caso porque eu pedi, né, essa abertura de tom, esse tom não muito claro também. Quando eu fui fazer as minhas luzes, né, a cabeleireira falou que para matizar o meu cabelo tinha que ser uma máscara cinza, né, um produto acinzentado para matizar o meu cabelo. Só que como uma boa, teimosa, que não presta atenção nas coisas e faz tudo do jeito que quer, eu já fui direto comprando coisas roxas, azuis e tal, achando que ia matizar, que é o que a gente vê que a maioria das pessoas tem, né, então máscaras azuis, máscaras roxas e não adiantava. Eu já tinha uma máscara roxa ou azul, não sei, da Mandy. Ela matizava um pouco, mas não era grandes coisas. Depois eu comprei querastase para o meu cabelo, vou mostrar aqui para vocês depois o que eu comprei da querastase. Não adiantou porque era tudo roxo e, na verdade, ela já tinha me falado que tinha que ser cinza, só que sabe quando você fica meio burra e não entende aquilo e não vai atrás? Depois o meu cabelo fica muito, muito, muito amarelo. Eu lembrei que ela tinha me falado que eu tinha que matizar com produtos cinzas e aí eu fui pesquisar e aí eu achei essa linha da Forever Liss, que é o Pró Matiz, que é Silver. Forever Liss Silver, né, matizadora Silver, que é nada mais, nada menos que cinza, acinzentado, tá? Eu vou deixar aqui para vocês verem. Ela não é uma linha muito antiga, então até por isso eu resolvi vir em trânsito para vocês. É relativamente nova e foi o que, nossa, deu jeito no meu cabelo assim, perfeito, sem tanto sofrimento, igual as outras máscaras roxas que eu usava. Esse daqui foi muito, muito bom para o meu cabelo. Eu vou mostrar aqui para vocês a cor da máscara, tá vendo? Ela até parece uma máscara preta, assim, mas quando você passa no cabelo, que você vê, ela fica meio acinzentada e se você olhar bem de perto, assim, ela também tem pigmentos azuis e roxos, assim, sabe? É porque tá super, super concentrado e bem acinzentado. Aqui fala que é para cabelos brancos, grisalhos e platinados, né? Que ele vai dar aquele tom acinzentado no cabelo. Porém, eu também acho que ele é um pouco mais, assim, para um tom de loiro escuro, sim. Muito mais recomendado para um tom de loiro escuro do que os outros produtos roxos que eu tinha. Porque o que eu acredito é que, na verdade, eles colocaram aqui que é mais para esses tons mais clarinhos. Por quê? Normalmente, quem tá ali com cabelos brancos quer disfarçar um pouco, quer ficar mais grisalho, né? Cabelo mais acinzentado. E quem quer o platinado também quer um cabelo um pouquinho mais chumbado, mais acinzentado. Mas, no caso, a máscara roxa, às vezes, já faz isso no loiro platinado. E no loiro escuro é muito complicado de fazer, não faz jeito nenhum. Então, este daqui até para um loiro mais escuro, gente, que é o meu caso. Foi muito, muito bom. Por ele ser, como eu falei para vocês, escuro assim, tanto o shampoo também é mais escuro. Ele foi muito bom. Esses produtos, gente, eu acredito que seja mais adequado para um loiro mais escuro, como eu falei, do que os outros que são apenas roxo, né? O que eu usei no meu cabelo hoje? Eu vou mostrar o resultado para vocês da matização do meu cabelo hoje, né? O que eu usei hoje? Eu usei shampoo duas vezes, como indica. Esse shampoo duas vezes no cabelo. Depois, eu usei essa máscara e deixei agir enquanto eu fazia as outras coisas do banho. Depois, eu usei um condicionador, que foi o condicionador da Kerastase, mas o condicionador da Kerastase, gente, ele não é, ó, ele é um roxinho bem levinho, então, tipo, ele não teve interferência na matização. Ele só teve interferência mesmo na hidratação e no selamento de cutículas mesmo, porque como essa linha aqui só tem shampoo e máscara, eu tive que usar algum condicionador para selar ali as cutículas, deixar tudo certinho. E assim, gente, eu comprei Kerastase antes de comprar esses. Esses são bem mais baratos, eu não lembro o preço, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês, mas eu comprei Kerastase antes, porque eu imaginei, como eu estava tendo dificuldade de matizar, eu imaginei que Kerastase, por ser bem mais caro, talvez tenha uma matização mais potente, e não é isso. Na verdade, a matização da Kerastase é bem de leve, bem de leve mesmo, e eu acredito que seja para um cabelo mais platinado, um moiro mais claro. Estes produtos aqui, eles não são muito hidratantes, assim, sabe? Eles deixam o cabelo um pouquinho durinho, um pouquinho mais resistente. Ele tem queratina aqui, então ele é um pouquinho, além de matizadora, também é um pouquinho de reconstrução. Tem óleo de girassol, então ajuda um pouquinho na nutrição também, mas principalmente o shampoo, ele limpa, limpa muito bem mesmo, então deixa o cabelo um pouquinho embaraçado. A máscara vem já ajudando nisso, mas não são produtos tão hidratantes assim. São bons, dá para você usar, só os dois também, tranquilamente. Mas é interessante, ao meu ver, usar um... Claro que não precisa ser Kerastase, né? Mais um condicionador aí para dar mais uma maleabilidade para o cabelo. E depois disso, eu usei esse booster reconstrutor supremo, que ele não é só reconstrutor, tá? Ele também é de nutrição e de hidratação, mas eu usei mais ele porque ele tem proteção térmica e proteção também contra o sol, né? Porque é bem interessante também para o cabelo mais loiro que a gente tenha essa proteção. Então eu já vou falar um pouquinho com vocês em relação a esse tipo de proteção térmica, né? E eu usei ele, ele veio na minha box magenta, é super gostosinho de aplicar. Eu vou deixar o link aqui do vídeo onde eu mostro para vocês os produtos que vieram na minha box, né? E ele que veio, mostrei mais ou menos, falei um pouquinho dele ali também, tá? Então eu só mostrei isso aqui, gente, para mostrar o que que realmente eu usei no meu cabelo para dar esse resultado. Eu vou colocar aqui para vocês o antes e depois, tá? Gente, nesse antes e depois eu tentei fazer o máximo mais parecido, então foi praticamente na mesma hora, antes de lavar o cabelo, imediatamente antes de lavar o cabelo. Eu fiz o vídeo do antes, lavei, usei estes produtos, sequei apenas com secador, não passei chapinha nada, sequei apenas com secador e deu este resultado aí do depois, no mesmo local, com a mesma iluminação, né? Então, se vocês viriam alguma coisa de diferença de cor, com a mesma roupa também eu fiz, é por causa que o celular ele faz algumas alterações de iluminação, né? Infelizmente, mas para vocês erem, deu muita, muita, muita diferença e tirou muito o amarelado no meu cabelo. Dá para a gente ver, ele não ficou acinzentado se fosse um loiro, mas claro, eu acredito que ele ia meio que chumbar, ficar bem cinza mesmo, bem puxado para o cinza, mas no meu caso, ele só deu realmente uma tonalizada e deu essa quebra do amarelão que estava, que, gente, no caso aí, o antes nem estava tão amarelo do jeito que estava antes de eu comprar esses produtos. Porque eu já venho, ora eu uso só o shampoo quando eu estou muito corrida, de vez em quando eu uso a máscara, eu estou usando muito menos esses produtos, mas estou usando às vezes. Então, mesmo esse amarelo do antes não está tão amarelo quanto estava no momento em que eu comprei de desespero esses produtos, que eu não sabia o que fazer com o meu cabelo amarelo do jeito que estava, que eu quase fui no salão de novo para tonalizar novamente, né, para o acinzentado. Então, foi excelente, excelente, excelente para mim. É realmente o melhor matizador aí para um loiro escuro, é este. Como eu falei para vocês, eu comprei a linha da Kerastase. Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença, gente, dos dois produtos de cor. Peraí, deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, eu já mostrei esse aqui, né? Ó, eu comprei a máscara da Kerastase. Olha a diferença, esse tem pigmentos roxos e azuis, mas ele é muito concentrado e tem também pigmentos cinzas, né, escuro, preto, no caso. E esse aqui, ele é bem de leve, ó, ele é mais para o azul do que para o roxo ainda, né? Então, eu também comprei, adquiri essa máscara da Kerastase e não foi bom para o meu cabelo. Eu acredito que essas máscaras mais roxinhas, assim, menos intensas, elas sejam mais eficientes, de repente, para um cabelo platinado. Porque um cabelo platinado, ele já está com a descoloração, como as meninas já haviam comentado aqui comigo, mais intensa, né? Então, está com uma descoloração maior. Então, a tonalidade do fio, né, o quanto abriu aquele fio, está bem mais baixo. Então, a probabilidade de amarelar é um pouco menor, né, por conta dele estar mais claro. Então, eu acredito que essas máscaras mais, assim, azuisinhas sejam mais interessantes, né, roxinhas, mais interessantes para cabelos mais clarinhos. E esse daqui, ou para quem quer realmente deixar cinza, né, porque normalmente as pessoas querem bem branquinho o cabelo. Então, usa isso daqui para ficar bem branquinho e tirar o amarelado. Mas, para quem quer deixar cinza realmente, quem for platinado, quiser deixar bem cinza, é este. Ou para um oiro mais escuro, realmente tem que ser um produto assim, mais acinzentado. Este daqui realmente não fez nada, assim, de cor no meu cabelo. De verdade, gente. E eu não sei, mas eu sinto que quando eu uso esse produto, como vocês viram no antes e depois, o cabelo, ele fica um pouco mais puxado para o alaranjado, mas não forte, né? Mas, para o cinza, é um pouco levemente mais para o alaranjado, quando a gente compara com o amarelo que ele estava. Mas, eu acredito que para um morena iluminada, ele vai ser bem interessante, porque ele vai tirar bastante o aspecto do amarelo. E o alaranjado, como eu falei para vocês, ele fica mais para o alaranjado, mas no caso, porque ele vai meio que neutralizar o amarelo. Mas, não que ele fique aquele alaranjado escuro. Então, eu acredito que até para o alaranjado, apesar de que aqui ele mostra claramente, que ele vai ser bom para o amarelo, para tirar os tons amarelos, né? Então, eu acho que para um morena iluminada também pode ser que dá bom. Pelo menos, eu acredito que vai ser melhor do que essas mascarazinhas assim, que eu acho que é mais para o cabelo mais claro, né? Além disso, gente, para eu manter a cor do meu cabelo, para não ficar tão amarelado, não é apenas esses produtos que eu uso, né? Mas, também, uma coisa que eu usei, pelo menos no começo, porque quando a gente faz a descoloração, pelo menos no meu cabelo, meu cabelo ficou bem sentido, ele ficou bem opaco, não brilhava mais. Então, eu, às vezes, passava chapinha. E nisso de passar chapinha, gente, é a pior coisa do mundo. Queima bastante o cabelo e oxida muito e fica muito, 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 muito amarelo. Hoje, eu estou tentando, inclusive, não passar nem o secador. Então, eu estou tentando lavar, deixar secar naturalmente, assim, para não ter muita ação térmica no cabelo. E tem dado bastante certo. Meu cabelo não tem ficado muito amarelado por conta disso. Então, apesar dos produtos terem me ajudado muito, muito mesmo a recuperar, a tirar esse amarelado que estava muito feio, o deixar de usar chapinha foi, assim, crucial. E, além disso, o secador eu parei um pouco de usar, mas, às vezes, quando eu quero meu cabelo um pouco mais certinho, assim, que nem no caso hoje, eu uso secador, mas eu sempre estou me preocupando um pouco mais com usar protetores térmicos, que, no caso, foi este produto aqui que eu usei hoje, tá? Então, não são só os produtos que vão auxiliar, mas também o seu dia a dia e o que você faz com o seu cabelo, porque tanto o sol, se você se expõe muito ao sol, muito ao calor da chapinha, secador, essas coisas, pode, sim, amarelar bastante e oxidar esse cabelo, deixar ele mais amarelado. Bom, gente, então, o vídeo é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É, se quiserem mais dicas aí de cabelo, eu tô entrando aí nesse mundo de cabelo agora, não tenho muito conhecimento, então, tudo, eu tô tentando estudar bastante. Então, é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo!